Em breve, Eric deve voltar ao time titular do Goiás. Só depende do jogador para que o técnico Hélio dos Anjos volte a relacioná-lo. O atacante não participou dos dois últimos jogos, contra o esporte e diante do Havaí. Nessa quarta-feira, Eric participou de uma reunião na Serrinha com o presidente do Goiás, Sérgio Rassi, diretor de futebol Arley e o técnico Hélio dos Anjos. Por telefone, o presidente do clube afirmou que a reunião foi tranquila, com conselhos de comprometimento. E ainda, uma nova chance foi dada ao jogador. No treino de ontem, Eric treinou normalmente com o grupo. O Goiás está focado para o jogo de domingo contra a Ponte Preta, que será mais uma vez às 11 horas da manhã. Patrick destacou a vitória diante do Palmeiras, partida realizada no mesmo horário. O Goiás vem de duas derrotas seguidas. Perdeu para o esporte por 1 a 0 na Ilha do Retiro. E no Serra Dourada, no finalzinho do jogo, foi derrotado pelo Havaí. Cada jogo é uma história. Infelizmente a gente veio de duas derrotas. Mas eu acho que se a gente continuar fazendo o nosso trabalho que a gente tem feito fora de casa e tentar aprimorar no que a gente está tendo dificuldade, eu acho que a gente tem tudo para não ser zebra, mas sim conseguir um resultado positivo lá contra a Ponte. Eu acho que a gente tem tudo para não ser um resultado positivo lá contra a Ponte Preta. E aí